Olha só, homem é preso com grande quantidade de drogas na região da Santa Maria da Codipe E nós, tá aqui a nossa amiga Edna Maciel, rapaz, foi lá, tá lá na Secretaria de Justiça com o nosso... É o Major Divan, gente, que recebeu ela? Major Divan, traz mais detalhes pra gente, Edna Maciel, espalha pra geral, Rafael, vai! Durante a operação, um homem foi preso, ele estava com uma quantidade muito grande de drogas Nós vamos conversar agora com o Major Aldivan Nunes, ele que está à frente dessa operação e vai nos contar mais detalhes Bom, Major, quanto foi apreendido de droga e qual o perfil desse homem que foi preso? Bom, nós chegamos nesse indivíduo através do nosso serviço de inteligência da Força Tarefa Ordenado aqui pelo nosso 02, o Barbosa Foi uma grande quantidade de entorpecentes, mais de 2 kg de maconha, cocaína, tinha até um pé de maconha O indivíduo estava lá nessa ocupação ali na grande Santa Maria da Codipe E nós chegamos lá, constatamos ele com a droga dentro da residência, ele estava fazendo a guarda dos entorpecentes Então logo visualizamos os entorpecentes, demos logo voz de prisão para ele E conduzimos aqui para a central de flagrantes para fazer todos os procedimentos legais conforme é feito por lei E o que o senhor destaca nessa operação? Vocês vão dar continuidade lá naquela área hoje e também nos próximos dias E como é que está realmente essa questão das drogas aqui em Teresina? Bom, nós estamos trabalhando diuturnamente a determinação aí do nosso secretário de segurança Como também do nosso comandante-geral, juntamente com o delegado-geral Intensificar essas operações Hoje nós estamos de operação, o dia todo a Força Tarefa está toda empenhada A gente já fez essa apreensão de drogas aí Temos outra situação aí mais tarde para prender mais pessoas E pode ter certeza, aquelas pessoas que estão cometendo ilícito aqui na nossa capital Pode ter certeza, se a gente constatar, a gente vai prender e apresentar a autoridade policial judiciária Bom, aproveitando aqui a sua presença, esse é um momento ainda de pandemia As pessoas ainda estão muito temerosas nas ruas Nós temos muitas informações sobre assaltos, pequenos furtos, principalmente aqui no centro Quais são as orientações que o senhor dá? Porque a gente tem visto também muitas pessoas reagindo ao invés de tomar as medidas cabíveis, necessárias Que é procurar realmente quem entende e quem pode fazer alguma coisa pela comunidade Que são as forças policiais Sim, com certeza, as forças policiais, tanto a polícia militar como a polícia civil São treinadas para essa situação de reação e tal E a gente orienta ao cidadão de bem que não faça nenhuma reação Que ligue para o 190, para o nosso copom Que a polícia militar, nós temos intensificado cada dia mais o nosso policiamento Cada viatura, nós estamos dobrando o nosso policiamento aí Estamos comprando também a folga dos nossos policiais Para aumentar a efetividade do nosso patrulhamento Não só na capital, como também no interior do estado Ou seja, nós estamos aí trabalhando diuturnamente Na intenção de manter a paz e a tranquilidade para o cidadão Muito obrigada então, senhor comandante Aldivan, pelas informações Muito obrigada aí também a toda a sua equipe Com vocês então no estúdio